Música Queridos irmãos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Estamos iniciando o nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E queremos neste momento agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a permissão que nos concede de podermos adentrar em seu lar e juntos podermos adorar ao Senhor e aprender a sua palavra. Queremos agradecer a você que está nos acompanhando neste momento através das redes sociais, compartilhe o link, convide outras pessoas para se juntar a nós nesta manhã para juntos aprendermos a lição desta semana. Queremos enviar uma saudação toda especial a todos os supervisores de EBDs, todo o corpo docente, discente, de todas as EBDs em todo o estado de Pernambuco. Queremos enviar, como sempre o fazemos, uma saudação especial a todos os nossos irmãos da terceira idade, irmãos que muitas vezes não podem mais estar na escola por questões de comorbidades, de limitações físicas, mas não têm deixado de acompanhar a escola bíblica dominical todos os domingos pela manhã. Vai aí um forte abraço para todos os irmãos, em nome do nosso pastor. Queremos neste momento orar ao Senhor e se você puder, ore conosco neste momento, pedir a bênção do Senhor todo especial em favor do nosso culto nesta manhã. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graça, Senhor, por esta manhã tão maravilhosa e podermos estar aqui em Tua presença e contemplarmos, Senhor, a Tua formosura e as Tuas maravilhas. Queremos pedir uma bênção, Senhor, toda especial em favor de todos os Teus filhos, que neste momento estão nos acompanhando através da programação da Rede Brasil. Que o Teu Espírito, nesta manhã, esteja trabalhando em cada coração, em cada vida e que Tu venha, Senhor, a falar aos nossos corações através dos hinos que serão entoados, Senhor, da palavra que há de ser ministrada. Ajuda o Teu Filho que irá ministrar a Tua palavra, Senhor. Continua nos abençoando nesta manhã. Abençoa o nosso pastor presidente, pastor Ailton, Teu Filho que Tu tens chamado para estar à frente desta grande obra. Ao evangelista Sonivaldo, Senhor, e a toda a equipe da Rede Brasil, que as Tuas mãos poderosas de Deus continuem estendidas sobre cada um dos Teus filhos. Em nome de Jesus, nós te pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos adorar o Senhor nesta manhã. com os cânticos congregacionais e convidamos o evangelista Josa Dark para que entoar os cânticos congregacionais, os cânticos de adoração ao Senhor. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos adorar a Deus conforme nos orienta a direção da escola. Estaremos louvando a Deus com o hino de número 18, Grata Nova. Grata Nova. Deus proclama Hoje ao mundo o pecado Doce Nova revelada Lá na cruz do Salvador Cego, desviado, homem dos caminhos do Senhor, desconhece, desconfia, este Deus, o Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor, escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Como ofertas, obras mortas, sacrifícios sem valor, enganado pensa o homem, propicia a seu Criador. Meios de salvar se inventa, clama, roga em seu favor, a supostos mediadores, desprezando o Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor, escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Luz divina resplandece, mostra o triste pecador, que na cruz é tão humildo, a justiça e o amor. Fala aos corações feridos, mostra-te Deus salvador, e sem fim proclamaremos, Deus é luz, Deus é amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor, escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Aleluia, glória a Deus. Meus amados, temos mais um hino na nossa lição, é o hino de número 20, Olhai. Para o Cordeiro de Deus. Livre de pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para vos salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis tentados em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis cansados e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divinal amor, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda as sombras vêm cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir, olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Aleluia! Queridos irmãos, esta semana estamos estudando a lição de número 8, que tem como título A Lei e os Evangelhos Revelam Jesus. O texto áureo está em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4, que diz Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. A verdade prática nos diz que a lei não salva, mas esboça o plano da redenção em Cristo confirmado nos Evangelhos. A leitura bíblica em classe da nossa lição está em Deuteronômio, no capítulo 4, capítulo 6, versículos 4 ao 9. Lucas capítulo 1, versículos 1 ao 4. Vamos, neste momento, fazer a leitura bíblica em classe. Se você estiver com sua Bíblia em casa, abra sua Bíblia. Também, se não estiver com exemplar próximo de você, não tem problema. Nós estaremos colocando aqui em tela o texto e que você pode nos acompanhar em nossa leitura. Então, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, nos diz Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Lucas, capítulo 1, versículo 1, nos diz Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, Amém, queridos irmãos. Nós vamos orar ao Senhor neste momento para que o Senhor possa continuar nos ajudando e pelo seu Espírito nos dar a sua graça para podermos aplicar esta palavra em nossa vida. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graça, Senhor, pela leitura da tua palavra que foi realizada nesta manhã, Senhor. Pela tua grande e infinita misericórdia, vem pelo teu Espírito nos dar condições, Senhor, de cumprir, Senhor, a tua palavra, de aplicar esta palavra em nossos corações. Continua ajudando a cada um de nós nesta manhã, Senhor, fica conosco. Em nome de Jesus, nós te pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, neste momento vamos adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas e convidamos o auxiliar e o professor irmão Jonas Santana para fazer aqui a oração pelos dizimistas e ofertantes. Meu querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a gloriosa e santa paz do Senhor. Como é bom, neste domingo, pela infinita misericórdia de Deus, estarmos aqui, estarmos na casa de Deus para aprender mais um pouco acerca da sua palavra. E a Escola Dominical, meu querido irmão, é um culto. E como você sabe, todo culto, ele tem oração, ele tem louvores, ele também tem a leitura da palavra de Deus. E também tem as ofertas. As ofertas, elas fazem parte da nossa adoração a Deus. As ofertas e os dízimos fazem parte de um ato de gratidão. De um coração voluntário que chega diante do Senhor e se derrama e coloca suas fazendas, coloca-se diante de Deus, dizendo assim, Senhor, Tu és o dono do ouro da prata, Tu és o dono de tudo. Então, querido irmão em Cristo Jesus, quero ler um versículo com você, que mostra justamente esse ato, essa oferta como sendo um ato de adoração a Deus. Versículo muito conhecido, que está registrado justamente lá em Malaquias. Vamos ler, se você está em casa com a Bíblia. Abra sua Bíblia, livro de Malaquias, último livro do Antigo Testamento. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 3 e o versículo de número 10. Diz assim o texto bíblico. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazeis prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma benção tal, que dela vos advenha a maior bastança. Então, querido irmão em Cristo Jesus, os dízimos, as ofertas, é um mandamento bíblico, mas também é um ato de adoração a Deus, que deve ser feito de uma forma voluntária, de um coração agradecido, porque sabemos que é Deus, Jeová dos Exércitos, quem nos concede todas as coisas. E é justamente pensando nisso, para facilitar a você que está em casa, que a Igreja Evangelica Assembleia de Deus, aqui no estado de Pernambuco, ela tem disponibilizado alguns canais, e vai aparecer agora na sua tela, que um deles é justamente o site da Igreja, www.iedpeplay.org.br, entre várias opções que tem aí na tela, você vai ver um botãozinho com o nome lá, quero contribuir. Você clica e dependendo da natureza da sua oferta, você pode contribuir da seguinte maneira, você pode contribuir com o seu dízimo, você pode fazer uma oferta para missões, você pode contribuir também para a comunicação, que é o sistema de comunicação da Rede Brasil, e você também pode até mesmo dar um voto, se é um voto que você fez. Então, existe o site da Igreja, mas também nós temos algumas contas, que aparecem agora na sua tela. Ela tem um PayPal, e temos o PagSeguro, para quem está fora do Brasil, pode se utilizar desses recursos, e as contas que estão aparecendo agora. Nós temos conta na Caixa Econômica Federal, conta no Banco do Bradesco, e conta no Banco do Brasil. Lembrando que todo o depósito tem que ser realizado em nome da Igreja Evangelica Assembleia de Deus, em Pernambuco, logo abaixo segue o CNPJ, o 10-632-404, mil ao contrário, dígito 51, sempre no nome da Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Pernambuco. E também mais uma novidade, mais um recurso excelente, que é justamente o Pixi, que vai aparecer também na sua tela. O Pixi, a chave de fazer a transferência, é o CNPJ da Igreja Evangelica. Deixa eu repetir para você mais uma vez, 10-632-404, mil ao contrário, dígito 51. Então, querido irmão em Cristo Jesus, são alguns canais, alguns canais que facilitam esse momento de adoração, esse ato voluntário, que todo servo de Deus, que é agradecido a Deus, deseja justamente fazer. Então, querido irmão em Cristo Jesus, vamos orar nesse momento conosco, vamos fazer uma oração, mas uma oração de agradecimento. Vamos agradecer a Deus pelas bênçãos, agradecer pela vida, agradecer pelos recursos, agradecer a Deus pela provisão. Agradeça a Deus conosco. E querido irmão, você que está em casa, que talvez você esteja pensando, mas agora eu não tenho, estou desempregado. Deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã de domingo, Deus abre portas aonde não tem porta, e Deus também vai te abençoar muito. Agradece a Deus pelas provisões que Ele tem te dado. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Oremos a Deus. Pai eterno, Deus da glória, estamos aqui diante de Ti, nessa manhã tão rica, nessa oportunidade única que Tu nos concede, de estarmos Te adorando. E Pai eterno, recebe a nossa adoração, através das nossas ofertas, dos nossos dízimos, dos votos que nós estamos fazendo a Ti. Abençoa o pão, meu Deus, dos Teus filhos, aumenta o pão dos Teus filhos, ajuda cada um, abre porta de trabalho para esse que nesse momento está de joelho, com a cabeça baixa, implorando uma porta de emprego. E Tu és o dono do ouro, és o dono da prata, somente Tu, meu Deus, é quem consegue abre portas onde não tem porta, abençoa todos os Teus filhos. Nós te pedimos isso, já te agradecendo pela vitória e sabendo que seremos atendidos, no nome santo, justo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão em Cristo Jesus, continuem conosco na programação de domingo, aqui na Escola Bíblica Dominical, não é somente um programa, é um culto a Deus. E o pastor Nade Jackson Saraiva, superintendente das escolas dominicais aqui no estado de Pernambuco, convida justamente o evangelista Jó Zadark para louvar a Deus com mais um hino. Aleluia. Vamos adorar a Deus com as nossas ofertas e também adorando com este louvor. 291, a mensagem da cruz. O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma cor ou a trocar. Desde a glória do céu, o Cordeiro de Deus, ao Calvário brilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma cor ou a trocar. nessa cruz padeceu, e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz, para minha santificação. Se não, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma cor ou a trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar, e com Ele no lar, uma parte da glória hei de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma cor ou a trocar. Aleluia! É por uma cor ou a trocar. Aleluia! Queridos irmãos, vamos agora para o nosso momento especial, momento de estudo da palavra do Senhor. Esta semana estamos estudando a lição de número oito, que tem como título A Lei e os Evangelhos Revelam Jesus. É importante que você, meu irmão, minha irmã, puder pegar sua Bíblia, aquele seu caderno de anotação, a sua caneta aí sentar. Vamos aprender a palavra do Senhor. Estamos numa escola bíblica dominical, escola bíblica dominical, sendo chegando até você, através da Rede Brasil de comunicação. Então, preste atenção, pegue aí a sua caneta, seu caderno de anotação, sua revista, sua Bíblia, e acompanhe-nos neste momento com o ensinamento que há de ser ministrado. e tem sido escalado pelo nosso pastor, o auxiliar e professor irmão Jonas, e com ele está a oportunidade. Querido irmão em Cristo Jesus, pela infinita misericórdia de Deus, estamos aqui na casa do Senhor, nessa escola bíblica dominical, nesse culto que é um culto no lar, um culto na sua casa. E dessa feita, nós vamos trabalhar uma lição, que é a lição de número 8, que tem por título, A Lei e os Evangelhos Revelam Jesus. E a lição de número 8, que é justamente, está aparecendo aí na sua tela, essa lição número 8, nós vamos trabalhar em dois blocos, a lei e os Evangelhos vão revelar Jesus. Essa lição tem um textuário, vamos dar uma olhada logo no textuário, no textuário da lição, vamos ler o textuário, vai aparecer agora na sua tela, o textuário e a verdade prática da lição. Diz assim, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, diz, Essa verdade prática é tão importante para a gente, volta aqui para a minha câmera, para a gente conversar um pouco mais de perto, com você que está em casa, meu querido irmão em Cristo Jesus. Sim, deixa eu só lhe lembrar, se você estiver com uma lição da escola bíblica, dominical, abre a tua lição, se você estiver sem lição, mas fique com a Bíblia aberta, procura uma Bíblia, abre a palavra de Deus, nós vamos ler muitos textos bíblicos hoje, porque o assunto hoje é muito importante. E a verdade prática, voltando lá para a verdade prática, ela sintetiza praticamente tudo da lição, ela vai dizer que a lei, ela não salva, então a primeira coisa que você deve frisar aí, e anotar, a lei ela não salva, e a lei que está se falando aqui, é justamente aquela lei que foi, a lei de Deus dada a Moisés, justamente ao povo. Ela não salva, mas ela esboça o plano da salvação em Cristo Jesus, e esse plano vai ser justamente confirmado lá nos Evangelhos. Então é dentro desse norte que nós iremos trabalhar justamente hoje. A lei, ela não é um meio para a salvação, ela não salva, a lei simplesmente aponta, mostra justamente o Cristo, o Cristo, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e os Evangelhos vão confirmar justamente isso. Vamos lá para a introdução da nossa lição, vamos começar a trabalhar? Então eu quero que você nos acompanhe, vamos para a introdução que vai aparecer na tela, na minha revista, é a página número 56, essa que está aparecendo, vamos começar a ler um pouco da introdução da lição. A lei e os Evangelhos pertencem respectivamente ao Antigo e ao Novo Testamento. São livros sagrados de origem divina, que integram o cano das Escrituras, possuem igual autoridade como regra de fé e prática, porém com funções distintivas. Os preceitos e as narrativas da lei têm aplicações nos Evangelhos. Na lição de hoje, estudaremos a relação entre o Pentateuco e a mensagem de Cristo. Duas coisas que nós precisamos destacar. Bom, duas coisas que nós precisamos destacar logo de início aqui na introdução. Observe que nós iremos trabalhar da seguinte maneira, vamos falar inicialmente sobre a lei e depois iremos falar sobre os Evangelhos. Você já sabe que a lei, ela não salva, ela aponta, ela encaminha, ela diz quem é realmente o Salvador, que o Salvador que está revelado nos Evangelhos significa, é justamente, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nessa introdução, tem duas coisas que a gente precisa deixar bem claro. Primeiro, Antigo e Novo Testamento integram o cano das Escrituras. Ou melhor, você já viu na lição anterior, que quando nós falamos aqui do cano das Escrituras, o cano das Escrituras, sagrada, que ela é regra de, significa que ela é regra de fé e prática, justamente para a nossa vida. Então, Antigo e Novo Testamento compõem justamente a Bíblia, a Palavra de Deus, que é regra de fé e prática para nós. Isso é a primeira grande verdade. Segunda grande verdade, que já está expressa na introdução da lição, é mostrar que existe a autoridade, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, a autoridade espiritual é a mesma. Observe, veja que coisa interessante, a autoridade do Antigo Testamento não é maior do que o Novo, e nem tão pouco o Novo é maior do que o Antigo Testamento. A autoridade espiritual é a mesma. Então, são duas grandes verdades que a gente precisa ter em nossa mente. E principalmente essa última, que diz que Antigo e Novo Testamento têm a mesma autoridade espiritual. Por que isso é tão importante? Porque há pessoas que desprezam o Antigo Testamento, achando que passou, se passou, não é necessário nem mais ser lido. Bom, não é bem assim, não é bem dessa maneira. O Antigo Testamento tem princípios, e os princípios de Deus são princípios eternos, e esses princípios, eles não passam. Por outro lado, está lá, de Gênesis a Malaquias, fazendo referência ao Antigo Testamento, princípios morais, éticos, que são inegociáveis para a vida cristã. E quando chega no Novo Testamento, os mesmos princípios morais e éticos, que compõem a nova natureza do crente em Cristo Jesus, estão lá também, muito mais ressaltada. Então, querido irmão em Cristo Jesus, isso é de suma importância. Os princípios morais e éticos, Antigo e Novo Testamento, são eternos, ou melhor, eles não passam. Vamos agora falar um pouco sobre a lei. Tópico 1 e ponto 1 da lição. Ele é mais descritivo, aparecendo agora na sua tela, mais descritivo, mas vamos estudar bem rapidamente. O tópico 1 e ponto 1, fala sobre os 5 livros da lei, que nesse caso é o Pentateuco. Somente a primeira sentença para a gente, para você nos acompanhar. Pentateuco é uma palavra que deriva de dois termos gregos. Pentateuco, que significa 5 volumes. 5 volumes. Trata-se do conjunto formado pelos 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Ok? Meu querido irmão em Cristo Jesus, vamos lá deixar esse conceito bem claro. Para você que conhece, relembra. Para aquele que não conhece, aprende nesse momento com a lição da Escola Dominical. Pentateuco refere-se justamente aos 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis até justamente o livro de Deuteronômio, livros que foram escritos em língua hebraica. Esse Pentateuco, que vai ser também chamado, rotulado de os livros da lei, porque a lei de Deus foi dada justamente ao povo por intermédio de Moisés. E esses livros vão narrar justamente essas histórias. O livro de Gênesis fala do início, fala do começo, mas a partir de Êxodo até Deuteronômio, a lei de Deus, que vai ser dividida, ou melhor, vamos reformular a lei de Deus em três aspectos. Vamos para o ponto 1 da lição e o item 2, para a gente mostrar essa grandeza que é a lei de Deus. Está lá. Vai aparecer na sua tela agora? Nós estamos no tópico 1 e lá no item 2, você nos acompanha para nós falarmos dessa grandeza da lei de Deus e você vê esse aspecto da lei, esses três aspectos. Estuda-se a lei sobre três aspectos. Primeiro, morais, que possuem validade permanente para todos os povos, os cidadãos, que tratam da liturgia religiosa dos judeus e civis, que dizem respeito à responsabilidade dos israelitas como cidadão. Pronto. Querido irmão em Cristo Jesus, você já sabe o que é pentateuco, você já sabe que a lei de Deus já foi dada justamente por Moisés, dada por Deus por intermédio de Moisés a seu povo, e que a lei vai ter algumas finalidades. Mas antes de mostrar do ponto de vista das escrituras, por isso que eu quero que você fique com a Bíblia aberta, o que é justamente afinar quais são as finalidades da lei, vamos ver agora esses aspectos. A lei é uma só. Eu não posso falar, por exemplo, aqui de lei moral, lei cerimonial, ou lei justamente serviu, civil. Existe a lei. A lei, ela foi dada. Agora, ela tem aspectos. Ela tem o seu aspecto moral, que são princípios inegociáveis, deixando isso bem claro, e permanente, que não muda, independente dos povos, independente da cultura. O que era pecado no passado, ainda não se constitui pecado nos dias de hoje. São as leis morais, ou melhor, esse aspecto moral da lei, que reflete a santidade de um Deus grande e de um Deus justo. Tem um aspecto cerimonial. Todos os ritos que a lei, por exemplo, do sumo sacerdote, desde a escolha do sumo sacerdote e dos sacerdotes, das suas vestimentas, de todo ritual, no momento de pegar um animal, colocar em cima de uma mesa de pedra ou de um altar, e sacrificar esse sangue e ser aspegido, todo esse cerimonial, essa liturgia desse culto, essa liturgia passou. Mas lembre de uma coisa, os princípios morais inseridos nessa liturgia estão lá presentes. Então, eu vou trazer como exemplo, para você nos entender. Hoje, não é mais necessário se colocar um animal em cima de uma mesa de pedra, de um altar de pedra, e fazer um sacrifício ao Senhor. Claro, esse rito, essa liturgia, essa literalidade, mas não. Mas observe bem, tem dois princípios aí, quando isso acontecia no Antigo Testamento. Primeiro, princípio da obediência. Esse princípio está lá no Novo Testamento, o princípio da obediência não passa. A obediência que era exigida no Antigo, também é exigida no Novo Testamento. O princípio da fidelidade, de ser fiel a Deus, na hora de apresentar, de apresentar uma oferta. Então, o princípio de lá, é o mesmo princípio também daqui. Então, observe, passa-se o ritual, permanece justamente as lições, os princípios. E, meu querido irmão, ainda tem outro aspecto, o aspecto civil. Nesse aspecto civil, que é, por exemplo, mencionado pelo autor da lição, que fala da responsabilidade do israelita em relação justamente aos seus cidadãos, aos seus companheiros, aos seus cidadãos, que estão ali dentro daquela nação. Então, é responsabilidade dele com o seu companheiro dentro daquela nação. Então, são responsabilidades civis. Sim, mas nós estamos falando de responsabilidade local, como se fosse simplesmente uma lei referente somente aos israelitas que estão dentro da nação. Sim, essa lei civil, essas normas civis aplicadas àquele povo, passaram. Mas lembre de uma coisa, o princípio está ali. Por exemplo, a lei prescreve que o cidadão judeu, o israelita, lá do Antigo Testamento, tem que ser um bom cidadão. Um cidadão que seja cumpridor dos seus deveres, que respeite o seu próximo. O princípio disso está no Novo Testamento. Como crentes em Cristo Jesus, salvo na pessoa bendita do Senhor, aí é que nós deveremos ser, sim, bons cidadãos, nesse mundo tão perverso, tão corrompido. Então, querido irmão em Cristo Jesus, veja que os aspectos da lei são esses. Para você não esquecer, aspectos morais, aspectos cerimoniais, e os aspectos civis, como diz o autor da lição. Agora, qual o propósito realmente da lei? Você pode abrir a Bíblia conosco? Vamos abrir a Bíblia lá em Deuteronômio. Nós temos no livro de Deuteronômio, capítulo de número 4, eu quero ler esse versículo com você, do versículo 6 até o versículo 8, para nós enxergarmos o propósito inicial dessa lei que foi dada a Israel. Observe bem, nos acompanhe. Deuteronômio 4, verso 6, Os estatutos foram dados, ou melhor, o estatuto de Deus, a lei de Deus foi dada para que tornasse Israel em uma nação sacerdote. Você também pode verificar isso no livro de Deuteronômio, capítulo número 19, do versículo 4 até o versículo 6. Vamos ler esse texto? Nós estamos na Escola Bíblica Dominical. Deuteronômio, capítulo de número 19, começando do versículo 4 até o versículo 6, para a gente ganhar tempo, o versículo 5, que diz assim, Agora, pois, se diligentemente ouvir, diz a minha voz e guardado o meu conserto, então sereis a minha propriedade perculear dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me serei reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarais aos filhos de Israel. Veja o propósito. A lei, ela traz normas. A lei, ela traz princípio. E se Israel vivenciasse justamente essa lei, eles se tornariam o quê? Um reino sacerdotal e uma nação santa. Aí, lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 6 até o versículo 8, mostra que a vivência e a prática dessa lei faria com que a nação de Israel, já conhecida como sendo nação sacerdote, conhecida como sendo um povo santo, se transformasse agora num luseiro, se transformasse agora num referencial para todos os povos, ao ponto de, no versículo 8 do capítulo 4 de Deuteronômio, o Senhor dizia assim, e que gente há tão grande, Deus falando, que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje te dou perante vós. Deus está dizendo, a lei é justa, a lei é justa, a lei, ela é fiel, a lei justamente é boa, e se Israel conviver, ou viver justamente as práticas dessa lei, se transformaria num luseiro, ou melhor, num referencial, ao ponto que a Bíblia diz assim, que todos os povos da terra dirão, somente esse povo é sábio. Você está percebendo, meu querido irmão, que do ponto de vista das Escrituras Sagradas, a lei, ela não se constitui, não se constitui para Israel um peso, ela se constitui, na verdade, uma bênção, para ser um povo sacerdote, para ser santo, e para ser um referencial, para todas justamente as nações no mundo. Agora, por que isso? Porque a lei, ela é santa, e ela é boa, se você abrir a sua Bíblia, lá em Romanos capítulo 7, e o versículo número 12, abra sua Bíblia conosco, Romanos 7, verso 12, é quando o apóstolo São Paulo, ele faz uma declaração, que é muito importante, sobre a questão da lei. Por que frisar esses versículos? Eu vou esperar você encontrar os textos bíblicos, que é Romanos capítulo 7, versículo 12, capítulo 7, e o versículo número 14. Por que mostrar esse texto? Porque, geralmente, naquela teologia popular, no dia a dia, se diz que a lei era algo muito duro, era uma coisa ruim, é como se Deus tivesse dado algo ruim para o seu povo. Não, querido irmão, Deus não dá nada ruim, Deus só dá coisa boa. Você leu conosco, em Deuteronômio, que a Bíblia diz claramente, ou melhor, o próprio Deus, a fala do próprio Deus, registrada na palavra dele, que diz o seguinte, todos os povos saberão que esses juízos, ou melhor, que os estatutos, são justos. Olha a menção de Paulo. Agora nós vamos ver a visão dos apóstolos em relação à lei. Romanos capítulo 7, versículo 12. Assim, a lei é santa, e o mandamento, santo, justo e bom. Olha os qualificativos. Primeiro, santidade. Por que é santa? Porque provém de um Deus que é santo. Deus é santo, e tudo que vem dele é justamente santo. O mandamento é justo e é bom. Veja o outro qualificativo, a visão de Paulo olhando para trás, olhando para trás no sentido de dizer, olhando para a lei, e vendo essas características que são tão importantes para a gente saber. 7, verso 14. Porque bem sabemos que a lei, ela é o quê? Espiritual. Então ela é santa, ela é espiritual, ela reflete um caráter, na verdade, reflete o caráter, que é o caráter justamente de Deus, que é um caráter santo. Aí vem uma pergunta, que o apóstolo São Paulo, ele faz e depois responde, abra sua Bíblia lá em Gala, capítulo 3, versículo 19. 3, verso 19. Eu vou esperar você abrir para nos acompanhar. 3, verso 19, Paulo já começa a abertura do versículo dizendo o seguinte, logo, para que a lei? É a primeira pergunta. Se ela é tão boa, se ela é tão justa, mas não existe nenhum homem capaz de atender todos os preceitos da lei de Deus. Não pense você que está em casa, ver o querido irmão em Cristo Jesus, que nós estamos falando somente aqui dos dez mandamentos, em nenhum momento. Não é somente dez mandamentos. Vai dizer a tradição rabínica que são quase 613 mandamentos, somente presentes, deixando claro, no Pentateuco, nesses livros de Gênesis, justamente a Deuteronômio, 613. E se você errar em um, erra praticamente em todos. Então, a pergunta que se faz na discussão que Paulo levanta em Gálatas capítulo 3 é, para que a lei, então? Se ela é tão boa, tão perfeita, mas que nenhum homem consegue fazer. Aí nós já estamos respondendo, ou melhor, complementando aquilo que nós falamos lá na verdade prática. A lei, ela não salva, mas, vamos deixar o apóstolo São Paulo falar? 13 e 19 de Gálatas, logo, para que a lei? É a primeira, é a pergunta que ele faz. Aí vem a resposta em seguida, foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Primeira sentença, para a gente analisar, foi ordenada por causa das transgressões humanas. Querido irmão em Cristo Jesus, o ser humano caído, o ser humano, depois que ele caiu, nossos primeiros pais, existe uma natureza pecaminosa lá dentro. E essa natureza pecaminosa, que tende para as coisas terrenas, efêmeras da vida, ela está lá dentro. Quando a lei de Deus veio, é bom deixar claro, ela não criou o pecado. A lei de Deus revelou aquilo que já existia lá dentro do homem. Somente para você ter uma noção. Quando nós olhamos lá para o livro de Gênesis, nós vemos um evento particular que é muito interessante, da vida de José. Olha, estamos falando de José para Moisés, quando a lei é promulgada, ou melhor, escrita, uma distância de tempo aí de muito mais de 200 anos de um para o outro. Então, não existia lei escrita na época de José, não. Mas José, quando foi assediado pela mulher de Potifar, ele declara a seguinte expressão, como é que eu posso ter você se você é de outra? Como é que eu poderia pecar perante Deus? Veja a noção de pecado que José tem muito clara na cabeça dele. Então, essa noção de erro é anterior, essa noção de pecado é anterior à lei promulgada, porque está lá dentro no ser humano, essa tendência pecaminosa. Aí, quando a lei aparece, é o que o Paulo está dizendo. Então, para que a lei? A lei, ela não salva, mas ela mostra a natureza pecaminosa que existe dentro do homem. Entendeu, meu querido irmão em Cristo Jesus? Sim, é bom deixar claro que a lei é dada apontando diretamente para Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos, capítulo 3, e versículo 20, vamos abrir a nossa Bíblia, Romanos, capítulo 3, e o versículo de número 20. A lei é santa, a lei é justa, ela revela a natureza pecaminosa que está lá dentro do homem, ela diz ao homem, é impossível você ser salvo pelos seus próprios méritos. é isso que, em prática, de forma prática, podemos dizer a você, é impossível que o homem seja salvo pelos seus próprios méritos, porque se nós fôssemos salvos pelas nossas boas ações, pelas nossas boas práticas, aí a salvação não seria graça, porque graça é favor imerecido, seria justamente uma dívida, mas, por outro lado, a lei mostra que nós somos realmente os devedores, somos, na verdade, os devedores. Olha o capítulo 3 de Romanos e o versículo 20, como é que diz a palavra de Deus? Por isso, por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque, pela lei, vem, o conhecimento do pecado, revela-se aquilo que está justamente lá dentro do ser humano. Mas, o apóstolo São Paulo vai dizer o seguinte, mostrando outro propósito da lei, abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3, e o versículo número 25, vamos mostrar outro propósito da lei que foi dada no livro de Gálatas, muito importante, porque Paulo vai chamar de aio, chamar de guia, 13, verso 25, que mesmo nenhum homem conseguindo alcançar, ser perfeito por ela, ninguém vai ser salvo por ela, e por que foi dada? Só por causa das transgressões? Não, não foi dada só por causa das transgressões, foi dada também para conduzir o povo de Israel ao entendimento de que aqueles sacrifícios, eles eram transitórios, e que ia ter um sacrifício maior, que sacrifício maior seria esse, revelado na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, olha o 3, e o versículo 25, diz assim a palavra de Deus, mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do aio, né, eu estou usando a versão corrigida, né, quando eu digo versão corrigida, a Bíblia na revista corrigida, talvez você esteja usando outra versão em casa, aí tem lá a palavra aio, que está fazendo referência aqui, aio na verdade é guia, aio na verdade é um professor, é uma pessoa que encaminha, que pega aquela criança pequena e começa a instruir ela em todo o caminho, é o aio, é o criado, observe que vai chegar um momento que essa palavra aio foi muito bem aplicada pelo apóstolo São Paulo, porque os seus primeiros leitores entenderam perfeitamente isso, esse aio, esse pai da gogos, né, como talvez esteja lá, é a palavra grega, esse pai da gogos, essa pessoa que pega essa criança pela mão, ensina os primeiros rudimentos, faz com que ela cresça, alimenta, ajuda, mas lembre de uma coisa, vai chegar um momento que essa criança vai ficar adulta, e quando ela ficar adulta, ela vai se tornar independente, não vai precisar mais do aio, veja o que o apóstolo São Paulo está dizendo pra gente nessa, nessa manhã, claro, a lei civil de aio, civil pra encaminhar Israel, colocar Israel no caminho da santidade, no caminho da pureza, da obediência, no caminho da fidelidade, pra que Israel crescesse, amadurecesse, e entendesse que um dia não iria mais precisar do aio, ou melhor, não iria mais precisar da lei, dos seus ritos, deixando bem claro, de todos os seus ritos, mas sim, dos seus princípios morais, precisaria dos seus princípios morais, mas não dos seus ritos, então, o aio, foi pra isso que ela nos serviu, de aio, pra apontar pra um sacrifício maior lá na frente, porque observe bem, querido irmão em Cristo Jesus, todos aqueles ritos cerimoniais passaram, vamos começar, falar de alguns ritos cerimoniais, e você vai ver que vai apontar justamente pra Cristo, o sumo sacerdote, que veio de Arão, primeiro foi escolhido por Deus, depois veio justamente de Arão, esse sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano, veja que coisa interessante, uma vez por ano, com o sangue que não era dele, com o sangue de animais, que era justamente pra fazer uma oferta pela expiação dos pecados do povo, isso era repetido constantemente, repetido diariamente, anualmente, eram muitos sacrifícios, e é bom deixar claro que esse sumo sacerdote que nós estamos falando, ele é um ser humano, falho, imperfeito, que chegava diante de Deus, uma vez com o sangue que não é dele, isso era ensinando Israel, disse Israel, vai chegar um momento que não vai ser mais necessário fazer isso, porque vai ter um sacrifício maior, um sacrifício que não será mais repetitivo, um sacrifício que vai ser tão grande que não vai mais ser necessário fazer isso, é o sacrifício justamente, justamente de Cristo, Jesus, aí aparece o Senhor Jesus, que a Bíblia vai dizer no Salmo 110, esse texto é muito importante, Salmo 110, versículo 4, Salmo 110, 10 e 4, mostrando que Jesus, ele é o sumo sacerdote perfeito, e é superior ao sacerdote, sacerdócio arônico, lembrando para você se situar, o sacerdócio arônico, lá do período de Moisés, aquele sacerdócio arônico, que tinha seu sumo sacerdote, que entrava uma vez por ano no tabernáculo para oferecer um sangue que não era justamente o seu, buscando perdão de pecados, lembrando que lá no Antigo Testamento, esse sacrifício não perdoava, cobria, e ainda tinha pecados que não eram alcançados, melhor, perdoados por esse sacrifício, que simplesmente era a morte que era aplicada, mas agora, Jesus, olha que coisa interessante, o aio, agora Jesus de Nazaré, o sumo sacerdote perfeito, o homem que nunca pecou, o homem que nunca falhou, e que nem da sua boca saiu o engano, Jesus de Nazaré, a qual nós servimos, que o próprio Deus, lá em Salmos 110, e o versículo de número 4, jurou por ele mesmo, dizendo que ele seria sumo sacerdote eterno, observa que coisa linda, diz assim a palavra de Deus, jurou o Senhor, jurou o Senhor, e não se arrependerá, tu és um sacerdote, olha o qualificativo, eterno, e segundo a ordem de Melquisedeque, ou melhor, os outros sumo sacerdotes morriam, Jesus não morreu, sim, morreu, mas ressuscitou, já é claro, o sumo sacerdote morre, mas não ressuscita, Jesus por Nazaré, morreu, e ressuscitou, e ele mesmo vai dizer, ninguém tira a minha vida, eu tenho o poder de dar, e tenho o poder de tomá-la novamente, então é sacerdote eterno, não tem início, não tem fim, é superior ao sacerdócio arônico, porque o Senhor disse, segundo a ordem de Melquisedeque, está muito superior, lá na frente, tu observe meu querido irmão, que os sacrifícios do antigo, apontavam para esse sacrifício maior, detalhe, é bom mencionar, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, Jesus só entrou no tabernáculo eterno, uma única só vez, para oferecer seu próprio sangue, não foi com sangue alheio, foi com seu próprio sangue, para quê? Para trazer perdão, querido irmão, trazer perdão de pecados, lembra que nós falamos, que lá no antigo testamento, os sacrifícios com animais, cobriam, mas não tiravam, com Jesus é diferente, Jesus perdoa pecado, deixa eu me dirigir para você, deixa eu dizer algo, que eu sei que é uma direção de Deus, para a sua vida, meu querido irmão, em Cristo Jesus, você que está na sua casa, você que está agora nesse momento, com a lição na mão, lembre de uma coisa, Jesus de Nazaré, ele perdoa pecados, e não lança em rosto, aquilo que as pessoas, aquilo que foi cometido lá atrás, então tenha plena convicção, que Jesus lhe perdoou, aquilo que passou, aquilo que estava lá atrás, quando você aceita Jesus como salvador, aceitou Jesus novamente, aceitou Jesus novamente, foi o que aconteceu, aquele passado, Jesus nunca vai lhe lançar em rosto, ele perdoou de verdade, e ainda continua perdoando o pecado, e outra coisa, perdão de pecado, traz paz na vida da gente, traz paz na alma, querido irmão em Cristo Jesus, vamos voltar lá para a lição, nós precisamos comentar mais algumas coisas, você está percebendo, que a lei e os evangelhos, vão apontar para quem? Apontar para Cristo, sim, vamos abrir nossa Bíblia, lá em Hebreus, Hebreus, o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 5, aos Hebreus, mostra claramente, ele vai ter essa compreensão, muito clara, essa visão, de que tudo da lei, apontava justamente para Cristo Jesus, e não se perca nisso, que nós estamos trabalhando, olha, o sumo sacerdote, no antigo testamento, ele era um homem, como qualquer outro, separado por Deus, é claro, mas morria, e não ressuscitava, Jesus, o sumo sacerdote, morreu, mas ressuscitou o terceiro dia, outra coisa, o sumo sacerdote, lá no antigo testamento, entrava uma vez por ano, Jesus, o sumo sacerdote, seu sacrifício foi único, eterno, lá no antigo testamento, o sumo sacerdote, que levava sangue de animais, lá no novo testamento, Jesus, deu o seu próprio sangue, pela vida, lá no antigo testamento, pecados, eram cobertos, mas no novo testamento, os pecados, são retirados, são perdoados, pelo nome santo, e o nome poderoso, de Jesus, era essa compreensão, que Israel, precisava ter, aí, o escritório aos hebreus, no capítulo 5, de Hebreus, e o versículo 4, diz assim, e ninguém, toma para si essa honra, senão que é chamado por Deus, como Arão, assim também, Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que ele disse, tu és meu filho, hoje te gerei, como também diz em outro lugar, tu és sacerdote, eternamente, segundo a ordem, de Melquisedeque, querido irmão, vale mencionar também, uma coisa aqui, que o escritor aos hebreus, vai dizer, que nós temos, um sumo sacerdote, que pode se compadecer, por nós, porque, em tudo, Jesus foi tentado, por todas as fases, Jesus passou, veja que coisa linda, Jesus foi, Jesus é, o sumo sacerdote, ele foi a própria oferta, ofereceu o seu próprio sangue, ele completa, esse ciclo perfeito, ele foi tentado, em tudo, e pelo fato, de ser tentado, em tudo, ele compreende também, as nossas limitações, e por que essa ênfase, tentado em tudo, deixa eu lhe dizer uma coisa, querido irmão em Cristo Jesus, nós somos tentados, em algumas coisas, mas em tudo, não, Jesus foi em tudo, então, Jesus conhece as limitações, conhece as fraquezas, Jesus entende, e tem interesse, em resolver qualquer problema, da sua vida, então, se chega mais para Jesus, nessa manhã de domingo, vem muito dele, ele é o sumo sacerdote, que pode se compadecer, ter misericórdia, de você, então, se chegue para Jesus de Nazaré, ele se compadece das pessoas, então, Hebreus capítulo 5, e o versículo justamente, capítulo 5, do versículo 4, até o versículo número 6, vamos voltar lá, para o comentário da lição, vamos lá, para a página 57, vai aparecer na sua tela, o tópico 2, os evangelhos, e a mensagem de Cristo, porque, já atendemos nesse momento, esse primeiro bloco, falando sobre a lei, e o seu propósito, que ela aponta, justamente para Jesus, ou melhor, encaminha, usar a fala do apóstolo São Paulo, é o aio, que estava encaminhando Israel, para que Israel ficasse justamente, adulto, ou melhor, entendesse que, todo aquele sacrifício repetitivo, deveriam passar, porque Jesus seria o sacrifício maior, o tópico 2 está lá, os evangelhos, e a mensagem de Cristo, vamos ler somente algumas, vamos ler uma frase, vamos ler uma frase, tópico 1 da lição, tópico 2, e o item 1, o termo evangelho, tem origem no grego, evangelho, com o significado de boas novas, refere-se a mensagem do reino de Deus, e da salvação, por meio de Cristo, seus autores, são chamados de evangelistas, que significa portadores, de boas novas, os três primeiros, Mateus, Marcos, Lucas, são chamados de sinótico, porque são semelhantes, entre si, querido irmão em Cristo Jesus, vamos falar do evangelho, a palavra evangelho, naturalmente, etimologicamente falando, deixa eu falar a questão de etimologia, para você nos entender, etimologia é a ciência, uma área do conhecimento, que se propõe a investigar a origem da palavra, quando ela nasceu, e a forma como ela é usada, no transcorrer da história, e etimologicamente, a palavra evangelho, ela não nasceu no ambiente cristão, é uma palavra que faz parte, desse grande vocabulário, que é o vocabulário da língua grega, e o que é que significa, tecnicamente falando, a palavra evangelho, significa, boas novas, notícias alviçareiras, uma notícia boa, agradável, por isso, boas novas, e a palavra evangelista, que é uma palavra, que se deriva da palavra evangelho, significa justamente isso, que o autor da lição está falando, portadores de boas novas, só que esse termo, foi trazido, para o mundo cristão, e nos evangelhos, nesses primeiros, quatro livros, do novo testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, ela ganha um significado agora, talvez bem melhor, talvez não, melhor, e muito maior, evangelho, não é somente boas novas, evangelho, agora tem um significado, muito importante, para a gente, evangelho, significa, boas novas, mas boas novas, de salvação, e os seus evangelistas, justamente, transmitem, as boas novas, de salvação, e onde é que está, essa salvação, essa salvação, está na pessoa, de nosso Senhor, e Salvador, Jesus Cristo, essa pessoa, se chama, essa boa nova, se chama, Jesus, de Nazaré, e, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, principalmente, os três primeiros, né, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinóticos, essa palavra que aparece aí, para vocês, sinóticos, que nós lemos, apareceu na sua tela, sinóticos, significa, na verdade, visão conjunta, então, nós temos, na verdade, três evangelistas, três evangelhos, que foram escritos, por pessoas distintas, olhando, o mesmo fato, olhando, o mesmo evento, entendeu, a palavra sinótica, visão conjunta, o melhor, é três pessoas, três evangelhos, que narram, o melhor, veem, o mesmo, o mesmo fato, então, quando, essa visão, está junta, a gente tem um quadro, completo, acerca, da vida, desenvolvimento, do ministério do Senhor, morte e ressurreição, e a sua, a ascensão, justamente, aos céus, e todos os quatro evangelistas, né, acrescentando agora, o caso do apóstolo João, apóstolo João, todos eles, têm um propósito, básico, que se refere, ao termo da palavra, trazer boas novas, emitir boas novas, e boas novas de salvação, para nós termos uma ideia, lá em Mateus, capítulo 1, versículo 2, deixa eu citar alguns textos aqui, se você puder abrir a sua Bíblia, conosco, vamos abrir a Bíblia, você que está em casa, aprender a palavra de Deus, nessa manhã, são versículos conhecidos, Mateus, capítulo de número 1, capítulo 1, e o versículo, de número 22, diz assim, a palavra de Deus, diz assim, a palavra de Deus, chamando a atenção, chamando sua atenção, somente para algumas referências, 1 em 22, tudo isso aconteceu, para que se cumprisse, que foi dita a parte, se errou pelo profeta, que diz, isso é Mateus, essa fraseologia, né, de Mateus, essa frase, tudo isso aconteceu, para que se cumprisse, é Mateus, olhando lá, para o Antigo Testamento, e dizendo ali, existe, várias profecias, que se cumprem, literalmente, na pessoa de Jesus Cristo, então, ele é, o Salvador, e vale mencionar também, antes de ir para Marcos, antes de ir para o Evangelho de Marcos, que esses quatro Evangelhos, que foram citados, Mateus, Marcos, Lucas e João, que tem como função básica, e principal, levar as boas novas, ou as boas novas de salvação, eles foram escritos, com propósitos específicos, e escritos também, para atingir determinados públicos, veja que coisa interessante, Mateus, quando escreve o Evangelho, que leva seu nome, Mateus é escrito, aos judeus, seu público-alvo, inicialmente, é o judeu, por isso que Mateus, faz tanta questão, de pegar, versículos, ou melhor, textos do Antigo Testamento, para mostrar, que eles se cumprem em Jesus, para mostrar, que Jesus é o Messias prometido, observe, que o Antigo Testamento, se cumpre, na pessoa bendita, de nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, então, porque o público-alvo dele, era justamente judeu, eram judeus, e Marcos, Marcos é um Evangelho, um pouquinho mais curto, são 16 capítulos, mais curto, ele não fala, do nascimento de Jesus, ele não fala, da infância, de Jesus, e diga-se de passagem, que a maioria dos Evangelhos, não trata da infância, como nós entendemos, infância hoje, infância com parte, e nem tampouco, nessa área, de pré-adolescente, de adolescente, fala do seu nascimento, e tem algumas coisas, e tem um evento, explorado, de Jesus com 12 anos, no templo, mas dos 12, até os 30, nós não temos informação, pelo menos, não veio essa informação, do ponto de vista, dessa escritura, mas Marcos, sim, voltando, Marcos, transmite, leva a sua mensagem, aos romanos, por isso que é um pouco, mais curto, e ele é muito mais objetivo, muito mais direto, já no caso de Lucas, veja que coisa, interessantíssima, Lucas, quando escreve, o seu evangelho, que leva seu nome, ele, dá um endereço, muito claro, é para os gregos, por isso que está, em Lucas capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, a forma de, de Lucas falar, diz assim, procurei de maneira, minuciosa, ver como todos os fatos, se desenvolveram, todos os fatos, se desenrolaram, então, atingiu justamente, o povo, o povo grego, e João é um livro, de caráter universal, que atinge, todos os povos, então, existem objetivos específicos, você vê, no livro de Mateus, o objetivo é justamente, mostrar Jesus, como sendo, o Messias prometido, lá em Marcos, é o objetivo dele, mostrar como sendo, o servo sofredor, e em Lucas, mostrar como, que ele é o filho do homem, e lá em João, mostrar que ele é, o filho de Deus, então, essas são as boas, novas, contidas, de maneira resumida, é claro, nos evangelho, meu querido irmão, em Cristo Jesus, boas novas, de salvação, inicialmente, para esses públicos, específicos, mas veja, o que ficou, o que fica para nós, Jesus, o Messias, o Antigo Testamento, mostra isso, Jesus, o servo sofredor, o Antigo Testamento, também mostra isso, que ele tomou sobre si, as nossas dores, tomou sobre si, as nossas enfermidades, tomou sobre si, as nossas transgressões, ele é o sacrifício, vicário, quem era para ir para a cruz, era eu e você, quem era para ser condenado, era eu e você, mas Jesus tomou sobre si, nos conduziu, tomou sobre si, e morreu em nosso lugar, para apagar os pecados, de toda a humanidade, e lá em Lucas, filho do homem, mostrando que, além de ser Deus, na sua essência, na sua totalidade, mas ele também é filho do homem, ele foi homem, como eu e você, sentiu as mesmas dores, passou pelas mesmas limitações, a única coisa, que não aconteceu com Jesus, é porque a Bíblia diz, que ele nunca pecou, e nunca da sua boca, se eu engano, é quando a gente olha para João, o evangelho de João, a gente vê o filho, de Deus, mostrando a natureza divina, que existe na pessoa de Jesus Cristo, e esse Deus, que se chama Jesus de Nazaré, ele tem interesse, meu querido irmão, em salvar a vida, de toda a humanidade, existe esse interesse, na parte de Deus, porque a salvação, ela não veio para um grupo, limitado de pessoas, para um grupo restrito, não, a salvação, ela é ofertada, a toda a humanidade, e é bom deixar claro, além dessa oferta, a toda a humanidade, independente, da condição social, humana, que a pessoa, venha a ter, Jesus salva, a pessoa, tem um versículo, que eu quero ler com você, nessa manhã, vamos ler alguns versículos, segundo, primeira epístola, primeira epístola, de João, capítulo 2, e o versículo, de número 2, vamos ler junto, vamos ler junto, daqui a pouquinho, antes de terminar, essa lição, já que nós estamos falando, agora, de evangelho, Boas Nova, nós falamos de Mateus, Marco, Lucas e João, com propósito, muito claro, depois de falar, de tudo isso, vamos chegar, na parte prática, vamos falar, da salvação, do perdão, do perdão, de pecados, oferecido, para toda a humanidade, é bíblico, está na palavra, de Deus, querido irmão, em Cristo Jesus, primeira epístola, de João, capítulo 2, versículo 2, olha o que a Bíblia diz, e ele, é a propiciação, pelos nossos pecados, pelos nossos, se João, terminasse somente aqui, ficaria uma coisa, muito particular, e restrita, era como João, dissesse assim, é só pela gente, judeus, ou simplesmente, por esse grupo, de discípulos aqui, aí veja o que João diz, e não somente, pelos nossos, olha, não somente, pelos nossos, versículos, mas, também, pelos de todo, o mundo, ele perdoou, não foi somente, a gente aqui, ele quer perdoar mais, ele quer salvar mais, ele quer salvar o mundo, o mundo inteiro, existem alguns textos, bíblicos, que é bom ser, ser lido, primeiro, primeiro livro a Timóteo, capítulo 2, e o versículo 6, veja, a extensão das boas novas, a extensão dela, veja que mensagem bonita, capítulo 2, versículo 6, da primeira epístola a Timóteo, a qual, se deu a si mesmo, em preço de redenção, por todos, para servir de testemunho, a seu tempo, só grifando essa parte, servir de testemunho, ou melhor, essa parte que diz, preço de redenção, por todos, não é um grupo limitado, é para todo mundo, sabe o que é que isso significa, querido irmão em Cristo Jesus, você sabe o que é que isso significa, uma das lições, tão importantes, que fica para essa lição, da Escola Dominical hoje, que essas boas novas, alcança também a sua família, aquele parente, que ainda não é crente, aquele filho, que não aceitou Jesus, como salvador, essas boas novas, alcança também, talvez o teu patrão, os teus amigos de trabalho, essas boas novas, me diz, que em qualquer tempo, e em qualquer lugar, existe o interesse de Deus, em salvar, e veja qual é a melhor boa nova, Jesus é o salvador, salvador do que? para salvar você do pecado, salvar você desse mundo mal, desse mundo perverso, dar a você nova vida, em Cristo Jesus, talvez eu esteja falando, para pessoas, que ainda não aceitou Jesus, como salvador, que gosta da Escola Dominical, que assiste o programa, talvez esteja, nos assistindo nesse momento, deixa eu dizer uma coisa, você querido, querido, em Cristo Jesus, Deus tem interesse, em perdoar teus pecados, Deus tem interesse, em colocar teu nome no céu, no livro da vida, mudar a tua vida, salvar, essa é a melhor mensagem, de boas novas, que pode vir para você, nessa manhã de domingo, para que você aceite Jesus, como o único, e suficiente, salvador, de sua vida, e para você que é crente, querido, você é um salvo, você foi alcançado, por essa mensagem, teve um Jesus, que morreu, por você, tem um versículo, que eu quero ler, mais outro, Colossenses, vamos abrir a nossa Bíblia, vamos abrir a nossa Bíblia, a palavra de Deus, antes de nós terminarmos, Colossenses, capítulo 2, e o versículo, de número 14, 2 e verso 14, eu espero você abrir a Bíblia, 2 e verso 14, do livro de Colossenses, enquanto você procura, querido irmão em Cristo Jesus, a lei, apontou para a realidade maior, Cristo, e os evangelhos, mostram que a melhor mensagem, a melhor boas nova, é boas novas de salvação, e para ficar mais claro, o que é que ele, é capaz, de fazer, pela gente, Colossenses 2 e 14, havendo riscado, a cédula, que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira, nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados, e protestados, e os expôs publicamente, e deles triunfou, em si mesmo, foi o que Jesus fez, resumindo tudo, aquilo das boas novas, Paulo diz assim, ele rasgou a cédula, a versão que eu estou usando, fala de cédula, não acha que seja, um pedaço de papel, regressando no tempo, na verdade, era uma placa de madeira, com o título, e o valor da dívida, fixado na casa do vendedor, na casa do devedor, e todos aqueles, que passavam, pelaquela casa, quando olhavam, para aquela, placa, dizia assim, existe uma dívida ali, tão grande, que ninguém pode pagar, tão grande, essa dívida, que ninguém pode pagar, seus donos não podem, vão ser vendidos, vão ser vendidos, serão escravos, e tinha que vir, um parente, que pudesse assumir, aquela dívida, quando aquela dívida, era assumida, então aquela placa, era tirada, que era chamada de cédula, tirada, rasgada, Paulo está dizendo o seguinte, quando Deus olhava para nós, víamos em nós, uma dívida tão grande, uma dívida tão alta, que nós não podíamos pagar, era como se tivesse uma cédula, na nossa vida, como se tivesse uma placa, mostrando o valor, aí Jesus de Nazaré, pagou essa dívida, tirou essa placa, e agora está mostrando, somos perdoados, em Cristo Jesus, querido irmão, querido irmão, a mensagem das boas nove, é isso, é mostrar, que existe perdão, para quem precisa, que existe salvação, que existe salvação, para quem precisa, que existe mudança, de vida, para quem precisa, então, nessa manhã, se alguém estiver nos ouvindo, e se não for crente, procura uma igreja, mais perto de você, Jesus está aqui, Jesus quer salvar a sua vida, de você, que é crente, meu querido irmão, em Cristo Jesus, lembre disso, isso é um foco, isso é uma parte, importantíssima, dessa lição, firme-se, na pessoa bendita, de nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, porque ele fez, um alto sacrifício, justamente, por você, e para nós encerrarmos, vamos fazer um resumo, de tudo aquilo, que a gente viu, tudo aquilo, a lei, apontando para Cristo, a lei, com seus ritos, passaram, mas, os seus princípios morais, permanecem, com a vinda do Senhor Jesus, vem agora, o tempo de graça, o tempo da graça, de Deus, que nos fornece liberdade, mas, quanto mais liberdade, mais responsabilidade, diante dele, e outra coisa, outra coisa, essa responsabilidade, que é a responsabilidade, justamente, cristã, querido irmão, Cristo Jesus, somos libertos, agora, estamos, estamos no período da graça, no período da graça, nós somos libertos, no nome do Senhor, Jesus Cristo, isso é de suma importância, para a gente, estávamos presos, lá, lá no pecado, mas, com a vinda, dessas boas novas, através dos evangelhos, que é boas novas, de salvação, nós agora, somos o que? Libertos, na pessoa bendita, de nosso Senhor, e Salvador, Jesus Cristo, e além disso, regenerados, no Senhor, nos fez, em nós, uma nova natureza, então, querido irmão, em Cristo Jesus, a lei, ela não salva, mas encaminhou, para a salvação, quem salva é Jesus, outro ponto, importante, que deve ficar bem claro, não é o esforço humano, nem o meu, nem o seu, que vai nos levar a Deus, não é o esforço, é justamente o Senhor Jesus, nós praticamos as boas obras, não é para sermos salvos, nós praticamos as boas obras, porque já somos salvos, faz parte da natureza, dessa nova natureza, que foi gerada em nós, então, querido irmão, em Cristo Jesus, nessa manhã de domingo, fica esse resumo, ficam essas lições, aqui para a gente, essas lições, de que só em Jesus, nós encontramos a salvação, e você, se firme mais no Senhor, agradeça mais a Ele, e lembre, lembre disso, evangelho é boas novas, evangelho é graça, mas na graça, se requer muita responsabilidade, passou a liturgia da lei, mas ficou a responsabilidade, então, qual é a responsabilidade, que esses salvos têm, de ser santos, de ser fiéis, de ser mais obediente, ao Senhor, de buscar a santificação, de ser justo, de buscar melhorar, perante Deus, e nós temos agora, o Espírito Santo, ao nosso lado, que nos ajuda, que nos acompanha, são as lições, que ficam justamente, dessa lição, de número 8, para a gente, então, querido irmão, que Deus te abençoe, que Deus te ajude, e ajude, e que se você, ainda não é crente, está tendo a oportunidade, de ser alcançado, nesse momento, pelo evangelho, das boas novas, que aponta, para a realidade maior, que se chama, justamente, o Senhor Jesus Cristo, precisamos dele, dependemos dele, somos dele, e um dia, ele virá buscar, a sua igreja amada, que Deus te abençoe, no nome santo, e no nome poderoso, de Jesus, amém, amém. Queridos irmãos, que, exposição maravilhosa, lição maravilhosa, nesta manhã, onde aprendemos, a lição de número oito, a lei, e os evangelhos, revelam a Jesus, ou revelam Jesus, nesta lição, nós, aprendemos, né, que, tudo que estava, revelado, lá na lei, no antigo testamento, tinha, uma finalidade, maior, no novo, que era, mostrar, o nosso Senhor, e Salvador, Jesus Cristo, Cristo, e é nesse ambiente, do novo testamento, que, o nosso Senhor, prometido no antigo, se revela do novo, nascendo, encarnando, tomando a forma humana, e morrendo, pelos nossos pecados, mas, não só pelos nossos pecados, mas, pelo pecado, de todos os homens, então, nós aprendemos, aqui, a universalidade, não só do pecado, todos pecaram, indestituídos, estão da glória de Deus, mas, também, a universalidade, do sacrifício, de Cristo, Cristo, não morreu, por um grupo, de pessoas, Cristo, morreu, por toda a humanidade, e o seu desejo, é que todos, sejam salvos, como diz o apóstolo Paulo, e cheguem, ao pleno conhecimento, da verdade, que bom, que aprendemos, a palavra do Senhor, nesta manhã, verdades maravilhosas, e, desde já, convidamos você, para o próximo domingo, estarmos juntos, novamente, aprendendo, a palavra do Senhor, neste culto matinal, o seu culto, de todos os domingos, pela manhã, que não é apenas, um culto, é uma escola, escola, bíblica dominical, onde aprendemos, a palavra do Senhor, neste momento, vamos orar ao Senhor, pedir a sua bênção, toda especial, em favor, de cada um de nós, oremos, pai, em nome de Jesus, nós queremos, te render graças, por tudo, quanto nos concedeste, nesta manhã, Senhor, pelos hinos, que foram entoados, pela tua palavra, que foi ministrada, ó Deus, continuo ajudando, a cada um, que foi alcançado, por meio, deste culto, Senhor, desta programação, Senhor, pela tua palavra, continua, Senhor, estendendo as tuas mãos, te revelando, te manifestando, Senhor, que a tua palavra, nesta manhã, possa encontrar guarida, no coração, de cada um, dos teus filhos, Senhor, continua, conosco, em nome de Jesus, nós te pedimos, hoje, para todos, sempre, amém. Queridos irmãos e amigos, nós queremos, agradecer, os momentos, em que aqui, estivemos, nesta manhã, adorando ao Senhor, e aprendendo a sua palavra, e lembrando, que desde já, nós convidamos você, para estarmos juntos, no próximo domingo, neste mesmo, horário, aprendendo, a lição, de número nove, que tem como título, as histórias, e as poesias, falam ao coração, então, que Deus, continue lhe abençoando, e aguardamos você, na próxima semana, e não desligue, o seu canal aí, continue, ligadinho, com a programação, da Rede Brasil, com certeza, Deus vai continuar, falando ao seu coração, e lhe edificando, para a sua glória, que a graça, do nosso Senhor, Jesus Cristo, amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, do seu Santo Espírito, estejam com todos, hoje, para todos, sempre, amém. Amém. Amém.